Hoje no quadro DNA Hora da Verdade, nós vamos conhecer a história da Maria Luísa. Ela tem um filho de dois anos, o Antônio Bernardo. O Antônio Bernardo não tem o nome do pai no registro, o nome do Mateus. Porque o Mateus não tem certeza que é pai do Antônio. Maria Luísa está aqui comigo e vai me explicar direitinho o que aconteceu. Quando o Antônio nasceu, o pai não registrou. Sim, eu tinha um relacionamento com essa pessoa, o Mateus, em questão. E aconteceu que não deu certo o relacionamento e logo em seguida eu apareci grávida. E ele não afirma ser pai. Certo, mas você tem certeza? Sim, certeza. E aí nesses dois anos, como que é a convivência, a sua convivência com o Mateus e o Antônio? É praticamente inexistente. A gente não tem uma convivência, a gente não conversa, a gente não se encontra, ele não vê o filho. Então o Mateus não pega o Antônio, não tem contato de pai, nada? Não, nada. Nesses dois anos? Sim, nesses dois anos. Ninguém da família do Mateus? A mãe dele, a tia do neném também pega ele, sim, somente o Mateus. Ah, então a, vamos dizer, a suposta avó do Antônio pega ele, tem convivência, mas o pai não? Sim, o pai não. E aí o Mateus tem essa dúvida se é ou não o pai do Antônio. Por que que ele tem essa dúvida? Eu não sei ao certo o que se passa na cabeça, mas eu sei que ele falou pra mim que não tem a certeza de que queria um teste pra comprovar. E você tem certeza que o Antônio é filho dele? Sim, tenho tanta certeza que tô aqui pra confirmar. E aí agora você me explica, a avó do Antônio, a mãe do Mateus, ela tem certeza que é a avó dele ou é porque ela pegou amor e carinho e confia em você? Me explica essa história. Desde o momento do nascimento do Antônio, ela afirma pra mim que sim, que se parece com o filho dela e que sim, ele é o neto dela. Então tem semelhança? Tem sim. Você acha que parece com o pai? Muito. É? Então ó, a gente vai ver se essa semelhança, se essa certeza de avó e a certeza de mãe vai ser comprovada aí no estúdio do Balanço Geral. Vamos revelar? Sim. Sabe que ele tá assistindo o programa? Se não tiver, depois alguém grava e mostra pra ele. É. Como é que é o nome dele? Matheus Zandini. Ô, Luzia, o Matheus é ou não é pai dessa criança? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Matheus Zandini Corrêa da Silva, pode ser considerado pai biológico do filho Antônio Bernardo Maracaípe de Almeida. A Luzia vai te passar o resultado, a prova científica, um exame inclusive exigido pelo Poder Judiciário em caso de reconhecimento. E aí está a prova de que ele é o pai do seu filho. Queria que você olhasse pra essa câmera 2 aqui, Maria Luísa. Fala, abra seu coração pra ele. Pro Matheus? Isso. Eu gostaria que você criasse vergonha na sua cara. Primeiramente que assumisse o seu papel de homem, porque você não tá sendo homem. Infelizmente. Não é só você, mas tem muitos outros homens, outras mães que passam por isso. É uma vergonha uma mulher passar por tudo isso sozinha. Eu passo, eu sou mãe, carrego no peito o meu filho, mas só que você tem que assumir o seu papel. E agora, tá comprovado, tá aí a sua dúvida. Pode fazer seu papel já. Pra gente encerrar aqui, Matheus, eu queria só te falar uma coisa. Se você gosta, não gosta da Maria Luísa, se você quer continuar ou não quer, esse é o problema de vocês dois. A gente não tem nada a ver com isso. Agora, não faz isso com essa criança, não. Porque o mundo dá voltas demais, Matheus. O mundo dá voltas demais. Hoje a gente tá aqui, amanhã tá aqui, depois você vai estar aqui. Então, dê atenção pra essa criança. A sua relação com a Maria Luísa pode ser passada. Agora, com o seu filho, não. Assuma o seu filho, ame essa criança, porque lá na frente a vida te cobra. E muito, mas muito caro mesmo. Maria Luísa, muito obrigado aqui pela participação. Parabéns, primeiro pela iniciativa de não querer abortar. Porque eu acho que eu sou contra, mas respeito quem defende, cada um pensa de um jeito. Eu, o Aloares, sou contra. Parabéns pela mulher que você é e pode ter certeza. Não guarde mágoa disso, não. Não, com certeza. Olha pra frente, você é capaz de cuidar do seu filho, ele ajudando por lei, querendo ou não, ele tem que ajudar, mas você vai mostrar pro seu filho que você é uma mulher de verdade e sabe educar uma criança. Beijo no seu coração. Obrigada. Luísa, um beijo pra você, obrigado. Obrigado aqui pelo carinho. Obrigada. Isso é mulher de verdade. Porque se fosse um outro qualquer, poderia ter abortado, poderia ter desistido dessa criança, mas não. Ela luta para manter essa criança bem. Parabéns, viu? Parabéns pra você.